Gente, a Dona Fátima tá aqui de novo E ela vai ensinar o passo a passo De... eu não sei nem o que é Mas é outra coisa linda que ela tá fazendo Isso aqui tem mais ou menos Um mês, né, Dona Fátima? Que eu guardei, que eu ia jogar no lixo E ela disse, guarde que dá pra fazer Alguma coisa pro aniversário Essa caixa como base A juta, que já tá cortada na medida Uma fita de cadastro Daquela que eu comprei também no centro A lalota Decorações Aqui é mais fitinha, dá do lacinho Esse dinossauro branco Três ovos, né, que tão já lavados De galinha com algodão dentro Certo? E aí ela vai usar musgo verde Raspagem, palha Pra fazer aí mais uma decoração Pra vocês aprenderem Cobri a base dessa caixinha Né? E eu tirei o pedacinho da juta Até um pouco maior justamente Pra poder sobrar essa bombadinha Primeiro passo Vamos ser colar essa juta A dona Fátima leu todos os recadinhos de vocês Obrigada Amei, viu? Ah, eu quero uma dona Fátima pra mim Ai, dona Fátima Não dou não Esse cordão É só pra amarrar Dá um toquezinho A gente amarrar bem aqui nessa baixazinha Na base da caixa Eu vou prender Eu vou medir o centro aqui E vem aqui pra dar um nozinho Então eu procuro sempre colocar Esse do lado direito Ficando pra cima No lado esquerdo E dá aquele nozinho Que a gente chama de Não sei se vocês conhecem Mas no interior Se chama de nozinho de homem Uma coladinha Bem no nó Com essa falha Vamos tentar fazer um ninho Aqui Aqui dentro Isso aqui é meio complicado É cheio de ponta Mas depois a gente vai A gente vai cortando com a tesoura O que sobra, acho Pra fixar um pouco na palha E ele não cai Mais ou menos isso mesmo Aqui que eu queria O ovinho não ficar louco Né Vou colocar só um pouquinho De musgo Pra tentar Esconder o algodão Aqui é onde vai ficar O dinossauro Com o musgo Vai ser bem aleatório Então vai ser bem aleatório Eu vou fazer o marrom O verde A gente ainda colocar A gente vai colocar Uma palha Ela também Vamos colocar a raspa Aqui Tem uma altura Assim O nosso dinossauro E ele vai ser só encaixado Também Não tem como A gente colar A gente colar aqui O nosso dinossauro Agora vamos fazer A nossa decoração Pra ficar Né Acho que bem aqui Fica legal Já tem uma basezinha Ó Parece que já foi feita Coloca a colinha Aqui A Ana Karina Diz que quando crescer Quer ser igual a senhora Uma moça Que me assiste Já que fez os feltros Quando eu crescer Eu quero ser igual A Ana Fátima Pronto A Loló Lota aqui Olha a Loló Lota no cantinho Né No cantinho Vamos colocar A cerquinha Bem aqui Aqui Os ovinhos De dinossauros De chicletes Vamos dar um coloridinho Colocando aqui dentro E aí